Vou ficar num hotel, viajando e tal, aí tem uma mesa lá farta, tem tudo. Mas eu sinto falta, principalmente quando é fora daqui, eu sinto falta do cuscuzinho. Do cuscuz, cara! Eu sinto muita falta. Aí o garçom, o cara lá do hotel, olha pra gente e diz assim, cuscuz? Pois é, cuscuzinho, aí tem um monte de bolo, tem não sei o que lá. Não, sem contar que eu sempre falo, os hotéis mais bem servidos são os do Nordeste. Cara, tem do pão ao cuscuz, da tapioca, o cara fazendo na hora. Mas assim, você vai em São Paulo, o negócio... Nem no sul esse negócio de café colonial, porque cai tudo pro trigo. É, exatamente, pão, bolo, pão, bolo. E embutidos. Pão, bolo e embutidos. Exatamente isso. Aqui eu acho que tem mais opção. E em relação a embutidos aí, o que é que tu... Cara, zera. Você não sente nem falta depois, assim. Mas assim, claro que numa pizza, por exemplo, a gente acaba cedendo ali uma pizza de calabresa, que é algo pontual, você não vai fazer todo dia. Mas e o queijo? Por exemplo, eu quero um pãozinho com um queijo de manhã e um presunto, vai? Queijo, glúten, lácteos no geral, eu sempre falo, quem não tem restrição, você ergue as mãos pro céu e use. Tranquilo. Tranquilo. O problema é quem tem sensibilidade, quem tem restrição. E o que tá acontecendo cada vez mais é que o nosso glúten, ele é um glúten muito contaminado. O nosso trigo é um trigo muito contaminado. Então, às vezes, a gente acaba depositando isso só jogando a culpa pro glúten. Mas, na verdade, é um trigo que é rico em toxinas. Então, assim, às vezes, por exemplo, ai, Carinha, tem outro país lá que é acostumado a comer muitas massas, que eles não têm essa mesma quantidade de casos de saúde intestinal ruim, né? Porque a gente tem um nível de farináceos, de uso de farináceos muito grande. Mas o nosso trigo é muito ruim. Então, ele é muito contaminado. Então, a diferença daquilo é a qualidade do... Exatamente. Nossa, me fizeram esse questionamento um dia, que por que que os italianos são tão magros se eles comem muita pizza, muita massa, muito queijo, não sei o quê. Ah, a única resposta que eu encontrei foi, sei lá, a qualidade, né? A gente ganha nesse quesito aí também de coisa ruim. E aí